Convidei a comadre Sebastiana No meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei Sebastiana pelo braço E gritei, não faça sujeira O chachado esquentou na capieira Sebastiana não deu mais pra casa E gritava, A, E, I, O, U, Y E gritava, A, E, I, O, U, Y Convidei a comadre Sebastiana Pra dançar em chachá na Paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava aqui só uma guariba Ela veio com a dança diferente E pulava aqui só uma guariba E gritava, A, E, I, O, U, Y E gritava, A, E, I, O, U, Y Já cansada, no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei Sebastiana pelo braço E gritei, não faça sujeira O chachado esquentou na capieira Sebastiana não deu mais pra casa E gritava, A, E, I, O, U, Y 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 Obrigado.